Eu agradeço ao meu Jesus pelo perdão Por nossas vidas e sua grande proteção Sou grato a Deus por responder minha oração Eu te abarquei pela paz do coração Que vivam de ti, muito obrigado Por tudo quanto há em desfeito Receba agora os meus louvores De inteira gratidão que eu te ensino a minha oração Tu és a luz que me voltou ao Criador Confio em ti, moro em ter que és teu salvador Quero seguir-te com poder, graça e perdão Que de ser vindo mostrarei teu grande amor Que de ser promete, muito obrigado Por tudo quanto há em desfeito Receba agora os meus louvores De inteira gratidão que eu te ensino a minha oração De inteira gratidão que eu te ensino a minha oração De inteira gratidão que eu te ensino a minha oração De inteira gratidão que eu te ensino a minha oração Obrigado.